Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Ponte Preta e Mirassol, um jogo excelente para você explorar a oportunidade de ler fora, pelo fato de que a Ponte Preta vem jogando muito bem dentro de casa, com uma média de pontos de 2.17, um coeficiente de variação próximo de 0.60, e o Mirassol vem com uma média de pontos aqui muito baixa para um time que joga fora de casa, né? A gente quiser validar esse método aqui, a gente tem o nosso painel interativo, em que você consegue analisar todas as partidas aqui dos times, e você vê que a Ponte Preta jogando dentro de casa é um time mais agressivo do que o Mirassol jogando fora de casa. E isso daí, lembrando, isso daí não é entrada punter, isso é entrada trader para você explorar. Uma hora de 3.55 é bastante interessante. Vamos para o outro jogo, Botafogo e Amazonas. Eu vou de lei goleada e também under 2.5 FT, são dois times bem under, dois times com baixíssima incidência de goleada, e se você quiser validar também no nosso painel, a gente consegue validar aqui tendência de jogo parelho, tendência de lei goleada, tendência de under 2.5 FT, são dois times aqui bem under. Você vê a barrinha aqui do under 2.5 aqui gritando. E também o under no HT, também ele é muito forte, então lei goleada pode ser bastante interessante para esse método. Vamos para o outro jogo da Série B também, Paissandu e Ceará. Eu vou de lei goleada, Paissandu e também under 2.5 FT. Vale lembrar aqui que o Ceará é um time que leva muitos gols no início dos jogos, porém o Paissandu é um time que marca poucos gols no início do jogo. E aí vale lembrar também, Paissandu é um time que tem uma média de gols baixa, né? 1.67, um coeficiente de variação aqui de 0.49, que pode ser bastante interessante, tá? Para a Match Odds já fica difícil, porque são dois times aqui com média de pontos bastante ruim. Vamos para o outro jogo, Bahia e Cuiabá. Bahia vem muito bem no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, vem amassando todo mundo. Uma race um pouco instável, mas sempre jogando fora de casa, né? Fora de casa, o Bahia, ele pode oscilar um pouco, porém dentro de casa vem muito bem. Apesar de que venceu o último jogo fora de casa. Eu vou de Lei Cuiabá, acho uma odd interessante, 6.80. Difícil para você fazer back, 1.65 na Série A do Brasileirão, mas o Lei Cuiabá parece ser bastante interessante. E se você não sabe o que é lei e o que é back, a gente faz na Betfair Exchange a maior exchange do mundo, onde você nunca vai ser limitado. Parceiro aqui do canal, se você quiser conhecer a casa, a Betfair te oferece um bônus de até R$ 200,00 de boas-vindas, tá? E se você quiser uma casa de apostas tradicional, você tem também a Betfair Sports, mas fazemos essas entradas na Betfair Exchange, que é onde tem lei, onde tem back. Vamos para o outro jogo, Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro vem muito bem também dentro de casa, terceiro colocado, média de pontos absurda, classificação geral, sexto colocado. Eu vou de lei, Bragantino e também over no MFT, que pode ser bastante interessante, né? Over no MFT nos últimos 10 jogos, 80% de incidência, e do Bragantino, 100% de incidência. Para a Série A do Brasileirão, para a pré-live, quem trabalha a punter pode ser uma odd excelente aqui. 1.41 é uma odd muito boa para você trabalhar. A gente prefere trabalhar vendo ao vivo, se tem comportamento. Essa odd, a partir do quinto, sexto minuto, essa odd já vai para cima de 1.50, 1.60, e aí já pode ser bastante interessante. Vamos para o outro jogo, Novo Horizontino e Guarani, lei goleada Novo Horizontino e também Under 2,5 FT. Aqui tem um detalhe, o Guarani é o 20º colocado do Campeonato Brasileiro, já está chegando já num nível que não pode mais arriscar, e eu vou um pouco contra o minuto dos gols, e mais a favor do comportamento dos times, porque o Novo Horizontino, jogando dentro de casa, ele não faz muitos gols no início do jogo. Ele leva muitos gols no início do jogo, o que bate com o comportamento do Guarani. Mas especulando, especulando, o momento do Guarani que não vence a 10 jogos, que não vence a 5 jogos, o Guarani não pode se expor muito, e o Novo Horizontino não tem jogado muito bem dentro de casa, e está numa situação aqui de sétimo colocado, tentando brigar pelo G4. Então, pelo fato de que o Guarani não pode se expor muito, e o Novo Horizontino não tem um histórico muito bom dentro de casa, o Under 2,5 me parece interessante, de forma de especulação. Se você for ver, o minuto dos gols não tem muito sentido, mas questão de cenário do jogo, eu acho que tem bastante sentido. E lei goleada também, porque são dois times aqui com baixíssima incidência de goleada nos últimos 10 jogos. Série B também, CRB e Curitiba, Under 2,5 FT, pode ser bastante interessante aqui, são dois times bem Under, média de gols bem Under, coeficiente de variação relativamente baixo, também pode ser bastante interessante. Vamos para MLS, um campeonato um pouco mais de gols, mas a gente não consegue explorar muitos gols assim, a gente prefere explorar quando a odd dá oportunidade. Nesse momento eu vejo muita oportunidade em Cincinnati e Charlotte, o Lei Charlotte e também a possibilidade do Lei 2x2, porque o Cincinnati tem marcado primeiro na maioria das vezes, tem sido um time muito bom jogando no campeonato da MLS, é o primeiro colocado na classificação geral, vem de oito vitórias nos últimos 10 jogos, enquanto o Charlotte vem de quatro vitórias nos últimos 10, e duas vitórias nos últimos 5. E se você quiser validar isso daqui, no nosso painel interativo você pode filtrar por liga, você pode filtrar por match odds, e vamos fazer aqui uma filtragem aqui do método de Lei Fora, a gente vai achar aqui Cincinnati e Charlotte, e aí dá para você entender, média de pontos do Cincinnati é boa, coeficiente de variação é baixo, vale lembrar aqui que o Charlotte tem uma média de pontos aqui baixa, coeficiente de variação relativamente alto, que é normal para um time que joga fora, mas isso daqui mostra para a gente que o nosso cenário está sendo bastante coerente. Vamos para o outro jogo aqui, que a gente vai falar da MLS também, Portland Timbers e Real Salt Lake, eu vou de Lei Real Salt Lake, Portland Timbers vem em uma colocação um pouco melhor também, uma média de pontos um pouco superior, é um jogo bastante difícil para você entrar no pré-live, mas é um jogo bastante interessante para você acompanhar, porque as odds estão bastante interessantes para você explorar. Essa odd aqui é acima de 2, quando o visitante está por volta de 3, ela vai oscilar muito se o time não estiver jogando bem, mas vale lembrar também aqui que tem um respeito pelo Real Salt Lake, que é um time que é o quarto colocado na classificação geral, e o sexto jogando como visitante. Mas essa odd aqui de 3.05, pode ser interessante pelo fato de que o Portland Timbers, ele vem jogando bem dentro de casa, e vem com uma média de pontos interessante, tá bom? Vamos para o outro jogo, Vila Nova e Havaí, eu vou de Lei Havaí e também Lei 2x2, o Havaí marca primeiro raríssimas às vezes, o Vila Nova marca primeiro e sempre, sendo às vezes na condição jogando dentro de casa, é um time que tem uma média de pontos alta, com esse sede de variação bastante baixo, uma odd de 3.45 me parece excelente. O Vila Nova também é o terceiro colocado na classificação geral, e na classificação jogando dentro de casa. Outro jogo que a gente vai explorar aqui, Chapecoense e Brusque, Lei goleada, Chapecoense não marca goleada em nenhum dos últimos 10 jogos, é um time que veio de uma race aqui terrível, venceu o Goiás fora de casa, né? A gente tinha colocado um Lei Chape, mas a gente teve Red, que faz parte, né? A gente não quer acertar tudo, a gente quer explorar as possibilidades das odds, e ganhar no grande volume, tanto que a nossa assertividade histórica vem sendo acima de 80% tranquilamente, né? Vamos agora para a final da Copa América, não tem muito o que falar aqui, final da Copa América, esse histórico aqui de Copa América é muito, muito, muito ruim, porque são poucos jogos, então a gente vai um pouco traçando o cenário. A Argentina é a favorita, a Argentina precisa vencer o jogo, a Argentina, ela precisa confirmar esse favoritismo. Para a Colômbia, ela já está no lucro, né? E a odd da Argentina aqui de 2.20 me deixa um pouco confortável para trabalhar a match odds, mas aqui, quais são as entradas que eu acho mais óbvias para você explorar? Lei goleada favorito e lei 2x2. A Argentina tem marcado primeiro na maioria das vezes e no início do jogo tem poucos gols, né? A Argentina marca pouco, a Argentina leva pouco, a Colômbia marca pouco, ela leva, teoricamente, bastante, mas a gente está falando de Copa América, um campeonato que teve 3, 4 jogos, né? Não é um campeonato que você tem muita consistência para você analisar os dados históricos. Então, essas são as duas entradas e a gente vai também explorar a final da Euro, Espanha e Inglaterra. Inglaterra, por incrível que pareça, não vem aqui como favorito, o mercado ainda está um pouco pendente aqui para a Espanha, mas eu acho que Under 2.6 FT para uma final é extremamente normal para você explorar e se tomar gol é aceitar o Red, a gente tem método aqui explicando e Lei Goleada, que tende a ser um jogo mais truncado. Quem tiver mais técnica, quem tiver mais sabedoria para fazer esse scalping, você pode fazer durante o primeiro tempo ou talvez durante o segundo tempo, porque essas odds aqui, elas vão despencar, dependendo de como as equipes começarem nos primeiros minutos de jogo, tá? E vamos para o, finalmente, último jogo do dia, último jogo do nosso final de semana, que a gente vai explorar aqui, Santos e Ituano, eu vou de Under 2.6 FT, pelo fato de que são dois times com baixa incidência de gols nos primeiros minutos, e também Lei Ituano, Santos vem primeiro na classificação geral e sexto jogando em casa, não vem muito bem dentro de casa, mas o Ituano vem aqui, ó, média de pontos de 0.17, jogando fora de casa. Coisa de variação alto, alto, mas é uma média de pontos ridícula, tá bom? Então, vamos fechar esse final de semana aqui das nossas análises, dos nossos palpites. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço. Até a próxima.